No balé sobre energia para a turma de 21 meninas sobre a tutela da professora Paula Renata. O grupo prepara apresentações inspiradas na Itália e na terra do melhor balé do mundo, a Rússia. A gente precisa ter muita criatividade para deixar eles concentrados, para que elas fiquem concentradas porque elas cansam rápido. Então precisa de um trabalho muito lúdico, principalmente com o infantil, porque elas não entendem qual é o movimento da postura e tudo mais, se eu falar a grosso modo. Os ensaios foram reforçados para as alunas fazerem bonito durante o primeiro festival de dança do Clube Guaxupé, que acontece no próximo sábado. As alunas mostram dedicação, como a Maria Isabela. É tipo assim, você dançando zumba, essas coisas. Só que em vez de você dançar zumba, você vai ensaio. No primeiro dia que você já ensaia, você já aprende. Segundo o presidente do clube, o festival deve ficar no lugar das antigas apresentações de encerramento das atividades do ano. Esse encerramento que a gente fazia, fez há mais de 10 anos, realmente é mostrar as atividades e encerrar as atividades. A ideia nossa é que isso agora continue, dá uma conotação de continuidade. Então, por isso, o primeiro festival, faremos com certeza o segundo, e fazer de uma forma mais profissional, mostrar para a sociedade de Guaxupé o que o clube tem a oferecer. Além das crianças, os adultos também se preparam para subirem ao palco. O grupo de dança do ventre, que tem alunas a partir dos 18 anos, está preparando uma viagem aos países árabes e ao Caribe. O tema do festival é volta ao mundo através da dança. Então, nós vamos representar alguns países árabes, né? Egito, Arábia Saudita, Marrocos, vários países, e vai ser muito legal. A gente vai representar desde a dança moderna, dança do ventre moderna, dança tradicional, e vai estar muito legal. A gente vai representar desde a dança, e vai estar muito legal.